Salve galera, aqui é o Pudim do Fabricano Triciclo Brasil, estou recebendo aqui o Carlão que está vindo diretamente de São Paulo aqui em Minas, andou quase 800km, Carlão é um prazer ter aqui você irmão, o prazer é meu, conta para nós a história do seu triciclo, qual é esse que está, o primeiro que você começou a fazer, qual foi o ano meu amigo, quem te incentivou? Foi, mas me incentivou muito os ciganos do motoclube, ciganos, o grande cigano falecido, que Deus o tenha, e dali para cá a gente começou a estudar, fazer e fazer e fiz o triciclo e botei na estrada, já faz mais ou menos uns 16 anos já, 18 anos mais ou menos, que a gente já está nesse mundo triciclo, que é uma puta de uma terapia, que é rodar de triciclo, coisa mais maravilhosa do mundo é andar de triciclo. Aí galera, salve, salve, é um prazer receber aqui o irmão na minha casa, um abraço para todo mundo aí, se inscreva, curta o canal Fabricando Triciclo Brasil, hein? É tudo de bom, hein? Um abraço!